Volta a falar do caso do homem que matou o próprio irmão por causa de uma briga de herança. Ele deve se apresentar hoje à polícia. Ele descarregou uma pistola contra o irmão. Veja na reportagem. Um crime que chocou a cidade de Marialva. Na noite da última sexta-feira, Alfredo Olivares Volpato, de 55 anos, foi assassinado com tiros a queima-roupa pelo próprio irmão, Marco Antônio Volpato. No tórax, mais ou menos uns três, ele tinha outros tiros em outras partes do corpo. O homicídio aconteceu quando Alfredo, morador de Minas Gerais, chegava na casa do pai dele em Marialva. Ao sair do carro, acompanhado das duas filhas adolescentes, Alfredo foi surpreendido por Marco, que estava armado. Os familiares são daqui, o seu irmão é daqui, de Marialva. Ele teria vindo para visitá-los. E aí estava na casa dos seus pais, quando chegou nessa casa dos seus pais, o irmão dele já estava o esperando e acabou acontecendo essa tragédia. Nós fomos até a casa onde ocorreu o assassinato, que pertence ao pai dos dois envolvidos. A família preferiu não falar sobre o caso. Mas um outro irmão contou à nossa equipe de reportagem que brigas entre Marco Antônio Volpato e Alfredo Olivares Volpato eram constantes. Desde quando o pai havia feito a partilha dos bens na década de 80, ainda com vida, os irmãos discutiam sobre a herança. Nós também fomos até a casa de Marco Antônio Volpato para tentar conversar com a esposa dele, mas não fomos recebidos. Segundo o relato dos próprios policiais, aqui é uma pessoa bastante conhecida, não tinha nenhuma passagem, não tem nenhum histórico de envolvimento com o crime. Aqui na delegacia de Marialva, o delegado responsável, doutor Adriano Garcia, está de férias. E, portanto, é o delegado de Mandaguari, doutor Zoroastro Neri, quem fica responsável por essa delegacia. A Polícia Civil já foi informada pelo advogado de Marco Antônio Volpato de que ele deve se apresentar na tarde dessa segunda-feira. E o delegado de Mandaguari deve vir até Marialva para fazer todo esse processo de apresentação.